Caralho. Egipte. Vale dos deuses. Exíbitos. Eu praticamente vivi aqui enquanto eu estava trabalhando no meu doutor. Havia menos slime negro no final. Usar o voo azul, né? E eu não me lembro muito da escala de escala. Esses bichos são muito rápidos, velho. Estão vindo através do slime negro. Pegue o portal! Paralho aqui? Ah... já era! É muito rápido as caveiras, velho! Cadê? O que? Matou. Só irmos. Vamos? Bem-vindos. Você está agora entrando o fantasma Glorical. Ei, pessoal. Está tudo bem. Fique tranquilos. Tudo está sob controle. Por que está dando um sinal nele, velho? Gostos! Vá! 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 Veja agora. Sim, claro. A caixa está com o gostos. Será que seria bom para sair de novo? Vá! Um pouco de ajuda. Um pouco de ajuda. A sua esquerda. Levante-o. Coloque-o. A gente tem escudo, mano. Coloque a cabeça. Brincadeira! Tirante-o. Vem aqui. Caramba, o cara não morreu em um, velho. Eu estou morto! Eita! Morre, mano! Olha lá, em cima de você! Olha, ele levantou. Agora é só capturar os bichos. Caramba, alguém explodiu, mano. Você está perguntando para onde eu estou? Caramba de cobre! Dê-lo para eles! Eita! Winston, cadê o Winston, mano? Alguém? Olha lá, em cima de você! Alguém. Alguém. Oh... Descobrar a estrelas não é como você quer lutar por uma semana. Não é como você quer lutar por uma semana. Você vai jogar jogador, Ruff? Cadê o Fantasma? Não! 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 Eu disse antes e eu vou ver de novo! Não! 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 Quase lá! Acabou a energia! Não! 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 Ei, Ray! Como é que vamos sair do Exhibit? As portas principais estão bloqueadas. A portas principais? Veja a porta do Oeste. Não! Deve haver uma porta levando para o próximo Exhibit. Não! 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 Tem nada que olhar para a porta do Oeste. Veja! O cara deve fazer um caminho. Deputado do Exhibit. Eu queria ter um caminho para continuar com a portas. E a porta de portas do Oeste. E a porta do Oeste. Eu não vejo uma porta. Bem, a porta do Oeste. Tudo de clamentos, e... Ah! Oh, eu entendo. Clever. Os gostos usaram suas próprias síntomas de anomalias de dimensão para descontar um contínuo de tempo-space. A porta ainda está lá. O que você vê é uma fonte na realidade. Os gostos retiraram a porta de este plano de existência. Tudo que eu vejo na parede de garotas é uma espécie de áurea brilhante. Sem porta. Bem, isso é uma ideia educativa. Mas, desde que os gostos estão vindo, a sua influência está morrendo. Os anomalias deveriam se retirar. Um pouco de horas, provavelmente. Um pouco de horas? Mas eu tenho que ir. Eu gostaria de te ajudar, Guzzi. Mas qualquer análise, neste momento, é apenas teoretical. Ok. Mas a situação biológica que eu estou experimentando não é teoretical. Hum... Eu acho que, em teoria, você. Positivamente chargada slime poderia dissipar o brilhante e restaurar tudo a sua... Deslime a maldita coisa? Hummm... Nada como jogar uma gosma para resolver o problema. Ainda não. O que é que eu vou sair agora? Tô com medo. O que é que eu vou sair agora? Ah, não. Acho que eu acabei de encontrar uma olhada do presidente também. Cuidado por ele, ele parece que ele é um maluco. O cara, o bagulho estava respirando ali. Olha o bichão lá. Isso aí é feio, mano. Caramba, eu explodi, mano. Ah, errei de novo, velho. Na esquerda, encontre um pouco de cobertura. Você tem que ir para a rua, Rússia. Scooter? Eu preciso ir, vamos lá. Ah, sai para a porta? Ok. Tem dois caminhos, esquerda e direita. Vamos com ele. Para. Não morreu, velho. Pô, o quadro, velho. Cara, já ganhou muita grana de novo. Deixa eu ver aqui. 20k, mano. O bagulho, velho. Mandaram para o dano de bossons. Supercarga de bossons. Vamos pegar essa aqui. Tem 8k ainda, velho. Ah, tem que andar para pegar com 8k, velho. Caramba, eu explodi, velho. Está muito perto. Isso é isso. Ow. Vou dar uma curada aqui. Cura, velho. Aquele bicho vai atacar, velho. Não, não, não. Você tem um tiro maluco, Rússia. Um tiro maluco, um tiro maluco. Vamos lá, eu acho que estamos ganhando ele. Interagir? Ah, que fala. Batman, ajuda! Me explodi de novo. Levanta, levanta. Ah, dá para comprar melhoria já de novo, velho. Na direita. Dá para ele. Ah, eu vou ter que olhar para você. Ei, pessoal, você encontrou a Alyssa? Onde foi aquele gosso? Você não viu, mas ele acabou de entrar por aqui. Ele deve estar indo para o mundo do gosso. Para quebra? Não, mas tem outra porta, está ali. Está ali, velho. Está bom para o agarrão aqui não? Não, não, não. Ele nem abre. Ele escorreu ainda muito estranho. Ok. da sua dimensão até a nossa. Bem, mais de trabalho. Agora ela se chama a minha neném. Deixem os acertos. Não deixe ela escapar com ela. A things a blessings. Cara, ela jogou com tudo no chão. Quem gostaria de ter esse super poder? Care para me dizer por que minha biblioteca, museu e parada estão todos indo para o toalete? Eu estou dizendo, senhor, os Ghostbusters são nada só artistas escamadas determinadas para jogar uma luz negativa no você e a cidade, e te extortar por mais dinheiro. Olá, Pec. Eu tenho essa roupa em blu. Ambos de vocês, pique-se! Mr. Mayor, um grande evento está no horizonte. Algo que no museu trouxe uma ocorrência psíquica, um mecanismo que ainda não sabemos a natureza. Não, claro que não. Mas está enviando uma energia enorme em algum lugar. Algo que está agora no processo de romper as ruas entre o nosso mundo e outro. Este outro mundo está cruzando em nós. Começou com gostos simples e monstros animados. Agora está mais maior. Nós não sabemos exatamente o que está no próximo, mas há apenas espaço para uma cidade aqui em esta dimensão. Dois fisica mundos não pode existir no mesmo espaço. Isso é apenas um elemento de fície. Nós temos uma olhada sobre o outro mundo, Jock. Isso não é bonito. É como a Brooklyn e a Bronx, mas não tem as ruas. Há uma olhada sobre o outro mundo, mas não tem as ruas. Uma olhada sobre um abisso de quimio. Um abençoamento do tamanho de polo. Pânico nas ruas. Como você gostou do disco de volta? Mais grande do que nunca. Entendo. Estamos nos problemas. Então, o que devo fazer? Precisamos preparar a cidade para o trabalho. A cidade é minha responsabilidade, não a sua. Agora vá fazer o seu trabalho e pará-lo. Você tem um pique na sua PKI? Escane para algo paranormal com as suas golas. Siga o Presidente. Acho que o Beliço foi enfraquecido. A casa é o Presidente, velho. Vai resolver um puzzle aqui? Para destruir. Por aqui, garoto. Bem, parece um bom sinal. Eu vou estar no ofício, assistindo sobre a Alyssa. Não faça nada divertido sem mim. Você deixou uma trilha. Por aqui. Explora a rede de túneis embaixo do museu. Não estou dizendo, mas isso é muito estranho. Bem, essa é a sua conversa, Star. Estranho. Estranho. Essa rede de túneis, o que poderia ter sido construído? Estava pensando a mesma coisa. Bem, poderia ser um túnel velho. Sem jeito, Peter. O design e as válvulas não se encaixam para movimentar a água, água, gás, óleo elétrico, trens, nem mesmo slime. E o que com os Morlocks? Os Morlocks gostariam desse tipo de ornamentação. Eu não reconheço a fabricação aloe. Aqui, eu. Estranho. Estranho. Então, não é o Steve, não os Morlocks, mas... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Veja o trânsito. O presidente foi assim. Ele está subindo esse túnel. Pegue um scan, veja o que você encontra. A pergunta é, onde ele leva? A pergunta é, onde ele leva? O que você encontra aqui, vocês? Como o estranho do estranho do estranho? Sim, eu não sei. Bem, nós sabemos qual caminho para ir por um tempo, pelo menos. Tem que ter outro caminho ao redor disso. A trilha leva a essa porta fechada. Mano, eu não quero que esse churro para sair de novo. Isso é um pouco difícil. Não, eu já estava atirando, né? Eu acabei de atirar. Tudo bem. Bem, até agora não estou muito churro. Eu atirei porque achei que podia abrir, né? Acabou que era ali mesmo o caminho, velho. Este é o mesmo tempo para instalar um novo CPS. O Collider Mison é extremamente precioso e faz um monte de dano. Mas leva um tempo para rechar. O pulso de avaliação disperse um pulso rápido de partículas de Mison. Você pode atirar cada um deles independente. Eles ambos funcionam ótimo. Mas você também pode usá-los em tandem. Pense um ator usando o Collider Mison. Depois que você tenha adquirido o ator, todas as expulsões do Pulse Overload vão entrar naquele ator. Clique direito em impulso de sobrecarregamento. A esquerda é ok. Ah, uma arma nova? É uma arma nova, né? O que eu vou fazer agora? Para atacar as almas, velho? Não é para atacar as almas não, né? Olha a musiquinha que top, velho. Fica para cá. Voz no ouvido só da waifu, exatamente. Não, aqui foi onde nós estava, né? Não. Ah, é para cá, velho. Nem vi o caminho aqui, mano. Parece que é burro, mano. Eita, mano. O caminho está meio sinistro aqui, velho. Qual o lado? Cadê a legenda, mano? Oh, meu. Tanto muito, Slime Black. Oh, parece que parece que é muito, porque é vivo. Está voando em cima. Se você vê um grande olho branco lá, põe-lo com algo. Sem olho branco, Ray. Isso aqui não foi algo feito por fantasmas, não, velho? Bem, isso não soa bem. É meu turno de levar? Eu não quero correr em frente. Olá, presidente! Pronto para encontrar o que está vindo para você? Quem é o que está vindo para você? Com o resultado do que está vindo para você? E nós não toleramos ela na nossa jornada. Pegue-a! Tem um lugar de algum lugar? Tem um lugar em algum lugar. Oh, desculpa! Mas não entretanto esse zonco pode conseguir. Olha o tamanho do bicho! Nem sei se é para usar essa arma aqui nele. Vou usar a mesma que eles estão usando. Vamos fechar os portais. Um, dois, três... Acabou o negócio! Este é um dos meus favoritos favoritos. Quanto é o Equoplasma em um dos? Ah, estão ouvindo um monte de voz aqui no Weagle. Cadê o Eagle? Toma! Precisa de ajuda aqui. Múltiplos contatos! Será que está indo certo? Está saindo errado isso aqui, eu não estou sabendo. Ow! Olha atrás! Pronto! Fechou tudo! Caralho! É para destruir aquilo ou não? Eu não sei. não estou sabendo. Tem que destruir aqui, né? Uma luzinha? Eu vou destruir tudo, ué. Olha atrás! Tem que destruir aqui, né? Uma luzinha? Eu vou destruir tudo, ué. Eu estou ectoplasmicamente saturado. Você me acalou! Na direita! Uh oh! Aqui eles vêm! De novo? Descubra de caminho! Continua trabalhando! Olha na esquerda! O que é que está fazendo isso aqui mesmo? Cadê o Egon? Não parece que está fazendo isso. O que é que está fazendo isso? É uma espécie. Eu vou precisar de uma outra espécie. Olha atrás de você! Está faltando algo aqui, velho. Não! Eu vou precisar de uma outra espécie. Espere! Evite causar as ruas. Não! Não, não afeta o bicho, velho. Está com quatro aqui. Eita, não fechou! Sai da frente, mano! Eita! Não fechou! Sai da frente, mano! Oh! Eu deveria ter jogado quando ele jogou. O último, desmissado. Está agora, velho! É o que é que está fazendo aqui? Olha fora, na esquerda! Isso é problema! Na esquerda! Tem que jogar slime nele, velho. Tem que jogar slime nele depois, velho. Tem que jogar slime nele depois, velho. Disgustante! Mas, não completamente fora do lado. Corre! Agora! Minha estilo está abaixo. Vou tentar prender ele com a gosma, velho. Eita! Bem, vai ficar com tudo que você tem! Oh, cara! Isso funciona! Não precisa tentar prender ele com a gosma, velho. Será que funciona? Com tudo que você tem! Não dá para prender ele com a gosma, velho. Veja atrás de você, na sua esquerda! Mais! O resíduo eclasico é muito mais, mas o menos foi o aspecto do resíduo eclasico. Pelo momento parece que está mudando aqui o fight. Estante claro! Estante claro! Estou aqui! Ele está no movimento! Cuidado, na sua esquerda! Oh, slime! Tem que ir! Isso é bom! Continue trabalhando! Precisa de ajuda aqui! Estão altos! Estão altos! Estão altos! Será que foi? Não! Oh, oh... Aqui eles vinham! Para a direita! O que é agora? É isso! Nós não temos aquele no database. Vem aqui e saiba. O resíduo de plásmico ativo é por causa do que vai. Será que é só ficar insistindo que vai mesmo? Não parece que estão dando nada. Deixa eu botar ali e aqui. Ei, por aqui. Não dá nada. Eu tenho que escanear, velho. Ah, tem que escanear, velho. É isso? Ah! Cicaninha aí mano, mas e aí? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Você está quase lá! Estou alto! Eu estou ectoplasmicamente saturado! Essa é a coisa! Ah, e agora? Divindade do Ser Supremo Fraqueza colisor mesônico Esse é o colisor mesônico? Ah não, velho! Ah, geral caiu! Ah, ele me pegou! Oh, cara! E aí E aí Não, qual é o colisor mesônico? Colisor mesônico arma nova? Não sei qual é É, é o colisor mesônico arma nova, velho! Melhorei o bagulho aqui, vamos ver se eu rola agora, né velho? Vá daqui! Agora! Isso foi perto! Você tem eles nas ruas! Estou caído! Estou alto! Eita! 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 Ei, deixa aqui! Onde você acha que vai? Ei! 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 Vai dar uma unha aqui, velho! Encontre o seu shelter, rápido! É um monte de um... Precisa de ajuda aqui. Um próximo. Continua indo! Ow! Isso foi... Ei, por aqui, um pouco de ajuda. Um pouco de ajuda. A sua esquerda! Ow! Isso foi... Ow! Eita! Eita! Espere! Acabou! Eita! Não está se debatindo mais bicho e mais bicho, velho! Não tem quantos equipamentos que uma pessoa pode produzir. Estou aqui. Na direita! Estou em casa! Olha, na esquerda! Oi? Parece que foi. Um apagou, então vão ser três bolas? Tem mais duas bolas ainda pelo jeito. Você sabe o que? Eu vou colocar um fim para essa maldade agora. Agora. Estou deixando o seu botão de contínuo por bem. Você pode citar uma licença permanente. Não para mencionar nenhuma chance para mais contratos de governo. Você fez isso para mim. E você vai pagar. Você está bem-vindo, seu cacete. Ok, é isso. Você está terminado, gente inteligente. Você está terminado, gente inteligente. Você está terminando e eu estou te abençando quando o seu telefone está em contínuo. Eu não acho esse cara a gente boa não, velho. Tem alguma coisa errada com ele, 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 velho. Você é um herói real. É um tipo de rotina. É um tipo de rotina. Como geralmente eu levava a cargo. Nós somos herói real. Pec vai pegar a licença. É verdade, Ray. É as férias. Ninguém vai estar aqui para pegar a licença até o dia a dia. Nós temos o todo o dia a dia. Para parar essa calamidade e provavelmente a milhaf dozes outros para salvar a cidade. Nós temos um dia de quatro dias. Nós temos tempo para nós mesmos. Dr. Vinkman, se eles começarem a evacuar a Manhã, eu não estaria vindo no dia. O exodus da cidade não conta como um férias flutuando. Eu sei. Eu olhei. Ok, né?